Todo mundo entende o que é esse conceito de pivô? Às vezes na análise técnica, as coisas que são muito simples, a gente acaba dando o nome diferente e isso acaba complicando o entendimento. Eu gosto de brincar sempre, é como se fosse um nome gourmet, porque aí isso dificulta para todo mundo, fica mais caro para ensinar o que é um pivô. Enquanto falar o que é vai e vem, vai e vem todo mundo sabe o que é, mas um pivô parece um negócio gourmet, que precisa ser vendido muito caro. Mas vamos tentar simplificar e explicar para você aqui. O mercado em tendência de alta, ele é formado por topos e fundos ascendentes. E o mercado em tendência de baixa é formado por topos e fundos descendentes. Esse movimento, no caso do mercado em tendência de baixa entre o fundo e o rompimento do fundo, a gente chama de pivô de baixa. E esse movimento de você ter, perdoe aqui, um topo, depois o rompimento do topo, a gente chama de pivô de alta. Então o pivô é este movimento aqui, não é uma perna, é o movimento completo do mercado. O movimento completo do mercado tem duas pernas. Uma de correção, que é no caso da tendência de alta, a menor onda, e uma de tendência, que é a maior onda. Então, quando você tem, no gráfico de 60 minutos, uma sequência de pivôs de baixa, como acontece com esse ativo, correção, tendência. O que é isso? Pivô de baixa. A gente fica esperando essa mudança de comportamento. Essa mudança de pivô. que é exatamente quando você tem o preço subindo, corrigindo, só que dessa vez ele deixa um fundo mais alto que o fundo anterior. E aí ele volta e rompe o topo. Este movimento, neste caso aqui, de deixar um fundo mais alto que o fundo anterior, depois subir e romper esse topo, a gente chama de pivô de alta. Então, o que a gente está esperando para pensar em conta, por exemplo, nesse ativo, que é a sequoia? Exatamente o pivô de alta. Porque o que a gente tem até esse momento é o pivô de baixo. Ou seja, cada vez que desce, ou cada vez que desce, então, onda de correção, onda de tendência, rompe o fundo anterior e faz um pivô de baixa. Agora, a sequoia subiu e desceu. Só que dessa vez está deixando um fundo mais alto que o anterior. Se ela subir e romper o topo, a gente tem a possibilidade de ver no ativo um pivô de alta. Você pode comprar no rompimento do pivô, um stop abaixo do fundo. Entendido? É isso. Nada mais isso do que é o pivô. Tá? Tchau. Tchau.